180 policiais civis e militares se reuniram perto das 3 horas da madrugada desta quinta-feira em Francisco Beltrão para o início da Operação Cerco. Daqui, o comboio composto por mais de 50 viaturas saiu para cumprir 68 mandados judiciais, sendo 36 de prisão preventiva e 32 de busca e apreensão. Às seis da manhã, um helicóptero do grupamento aéreo da Polícia Civil deu suporte aos policiais entrarem nas casas para cumprirem os mandados. A operação é resultado de uma investigação que iniciou aqui pela Delegacia de Amperi há mais de um ano. Segundo o que foi apurado, o grupo atuava no tráfico de drogas nas cidades de Amperi, Pinhal de São Bento, Santa Isabel do Oeste, Barracão, Palmas e Cascavel. Ao todo foram presas 34 pessoas, cinco delas em flagrante. Os policiais apreenderam carros, motos, oito armas de fogo, munições e drogas. Na casa de um dos suspeitos em Amperi, foram encontrados 66 mil reais em cheques, 17 mil em dinheiro e 3 mil reais em promissórias, além de uma moto avaliada em cerca de 26 mil reais. Segundo a polícia, alguns líderes do grupo eram de Amperi. Eles distribuíam às vezes diretamente aos usuários ou para outros traficantes que aí sim comercializavam as drogas para os usuários. Todos os presos e materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Francisco Beltrão e Pato Branco, onde permanecem à disposição da Justiça. Agora serão iniciadas as oitivas, os interrogatórios. O inquérito será concluído em 30 dias e será remetido ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, que foram nossos parceiros nessa investigação, em razão de um trabalho que já vem há muito tempo. Então, já foi deferido pelo Poder Judiciário um pedido já muito extenso e muito bem trabalhado, com um arcabouço probatório muito bom. Obrigado. Obrigado.